Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo Vídeo de demonstração de skin nova E hoje aqui veio mais um pacote de celebração da Plesson Plus Aqui da skin atacante nebulosa, olha só Skinzinha de aviadora, né, parece? É, com certeza, descrição ali, plane além dos horizontes Faz sentido Tá aqui ela, e a mochila, elevação Não deixe a gravidade dessegurar, ô louco Tudo bem, então, deixa eu equipar os dois aqui É, se não me engano, não faz muito tempo também que veio o último pacote de celebração, né Com bastante frequência aí tá vindo coisas novas da Playstation E a skin que veio hoje não deixa a desejar também Inclusive deixa eu já entrar aqui direto É, no parquinho Pra gente já ver A skin em primeira mano Que nesse estilo de vídeo aqui é bem nos VaptVupt, né, só mesmo pra mostrar aí pra vocês A novidade e também ver a gameplay da skin, né Então aqui a gente não perde time mesmo Ainda mais que eu tô aqui no Playstation Muito tempo sem jogar no Playstation Não lembro muito bem os comandos Então fico Enfim, cometo umas gafes aí de vez em nunca, né Na verdade com bastante frequência Eita pô, nasci como Ramirez, assim não dá Assim não é permitido por aí não Ah tá Que isso Nossa Meu Playstation tá bugado mesmo Mas enfim Eu tô com Não sei porque eu tô com esse glider Vou descer aqui pra Pra ver Pera que não tem Picareta dela, né É só a skin e a mochila mesmo aqui Que veio Mas a skin é bem da hora Nada a reclamar, pra ser honesto Bem top E top dos rolezinhos Como que dança Bom, não era bem isso que eu queria, mas Ah tá Tudo bem Agora eu consigo mandar os Os passinhos show aqui Queria uma dança que fosse 360 graus pra Pra ver a skin melhor Mas é o que tem pra hoje, né É o que tá em destaque aqui Mas enfim Como dito, vídeo rápido aí Só vou mostrar O novo pacote da Playstation Deixa o like maroto aí Se gostou do vídeo Código Vultuner aí na Loja de itens Pra fortalecer o projeto De conta mais rara do mundo E é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E bye bye Tamo junto Tchau 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 Tchau